Vamos voltar a falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, porque em homenagem à data está ocorrendo um evento. Neste exato momento, um evento especial que inclui o lançamento de um livro, inclui a exibição do documentário A Carta de Esperança Garcia e uma exposição do artista plástico Gabriel Arcanjo. A programação começa hoje e vai até o dia 15 de dezembro. Agora a gente fala com a repórter Natália Carvalho, que está lá ao vivo acompanhando a movimentação e vai falar agora um pouco da importância de um momento como esse. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Muito boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franca. A gente sabe que Esperança Garcia é um nome importante quando a gente fala de Dia da Consciência Negra, de história, de simbolismo. A primeira petição do país, reconhecida pela OAB, escrita por ela quando tinha apenas 19 anos, reivindicando seus direitos ao governador à época. Desse documentário nasce o livro, mas ali a gênese de tudo é esse documentário, que não trata só de mazelas, mas sim das esperanças no dia de hoje. E eu estou ao lado aqui de Catarina Santos, ela que é professora de geografia, tem projetos importantíssimos de educação na área. Ela foi uma das esperanças, Garcia, que mostra resistência na educação. Catarina, seja bem-vinda à nossa programação. Como foi para você participar desse projeto? Como é que a Esperança Garcia está representada na sua pessoa? Boa noite a todos. Participar do documentário Esperança Garcia, para mim, foi uma alegria muito grande, porque a Esperança Garcia é um exemplo para todas nós, mulheres, negras e não negras, e que resistiu pela educação. Então, assim como a Esperança Garcia, eu, professora Catarina, também sou alguém que venceu pela educação. Então, romper com essas fronteiras, com essas barreiras, através da educação, e ser uma esperança hoje para crianças, jovens, sobretudo crianças negras e pobres de periferias, não só de Teresina, mas de todo o país, é um motivo de muita alegria. O documentário veio como um convite por ser alguém que representa algo na educação. Sou professora, não tinha nenhuma experiência como atriz, mas participei com muita alegria, estabeleci uma rede de relações muito boa e, acima de tudo, o documentário também me mostrou a possibilidade de fazer outras coisas além da educação. Ou seja, mostrou que, além de ser professora, a educação faz isso com a gente. Então, poder participar do documentário, poder participar hoje do lançamento de um livro, que é a continuidade do documentário de um amigo e irmão, que é Gabriel Arcanjo, liderado pelo Douglas, é um motivo de muita alegria. Então, assim, é um tempo de muitas conquistas, a educação precisa disso, o Piauí precisa disso. O que nós estamos vivendo aqui hoje, no Dia da Consciência Negra, quando todos dizem, ah, não tem o que se comemorar. Temos sim, temos muito o que comemorar, mas isso não significa ficar só na comemoração. É preciso que a gente reflita, é preciso que a gente cobre, é preciso que esse conhecimento, que esse livro, que os vídeos também cheguem às escolas. E é isso que a gente vai fazer também sobre isso. Então, é muito importante a nossa presença, é muito importante esse acontecimento aqui no Espaço Cultural do Terezinha Shop, que com certeza já está tendo uma visitação muito boa hoje, com o lançamento do livro, que terá continuidade nos próximos dias de novembro. Vamos ficar com a exposição até 15 de dezembro. Então, assim, muitas escolas, convidando a todos para trazerem seus alunos, para poder vivenciar esse momento que é muito rico para todos nós. Perfeito, obrigada, viu, Catarina, pela paciência também. Eu vou liberar a Catarina, que ela está sendo requisitada, para falar, inclusive, vai lá, minha amiga, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Eu sigo com você aqui, porque, como ela disse, hoje é o lançamento do livro, né, através aí do escritor Gabriel Arcanjo, na verdade, um artista visual, que dialoga com esse documentário, como a obra, no mesmo prefácio diz, visa refletir acerca dos símbolos de isolamento humano em um contexto hostil. Então, está aqui o lançamento do livro, muita gente prestigiando esse momento de reflexão, que casa com o Dia da Consciência Negra, que pela primeira vez é feriado nacional, né, agora em todo o país tivemos uma matéria explicativa para você aí de casa. Estamos por aqui acompanhando o momento importante, o debate, a Esperança Garcia é aqui do nosso estado, e é interessante a gente trazer sempre esses novos trabalhos para você aí de casa. Volto com você, Bia. É interessante, sim. Obrigada pela participação, Natália Carvalho. Dá para ver que está muito movimentado, muito prestigiado, e que bom que isso está acontecendo.